Sem interdições totais na rodovia Rio Santos, Força Tarefa continua pelo quinto dia no litoral norte de São Paulo. Com o uso de maquinário pesado, os trabalhos de busca por vítimas seguem. 50 pessoas morreram, 38 já foram identificadas, entre elas 13 crianças. Outras 38 permanecem desaparecidas, de acordo com a gestão paulista. 3 mil moradores tiveram que sair de casa por causa dos temporais. Hoje, o governador de São Paulo prometeu um sistema de alerta com sirenes e o maior navio da Marinha chegou com o hospital de campanha para prestar atendimento na região. O maior navio da Marinha, com 200 metros de comprimento, atracou no porto de São Sebastião nessa manhã para ajudar no atendimento aos feridos. A estrutura que saiu do Rio de Janeiro comporta 300 leitos médicos e dispõe de UTI. O objetivo é reforçar e desafogar os hospitais do litoral norte paulista, que priorizam atendimentos mais graves. São diversas especialidades, como ortopedia, clínico geral e cirurgião geral. 180 fuzileiros navais vieram junto para auxiliar a defesa civil na desobstrução das vias e trabalhos de buscas. Em coletiva, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, ressaltou que o Estado precisa se comunicar com a população de forma mais efetiva em situações de desastres. Entre as medidas a serem tomadas para melhorar o mecanismo de aviso, prometeu instalar o sistema de sirenes em áreas de risco. Vamos instalar o sistema de sirenes, que já existe em alguns outros estados. E não adianta instalar o sistema de sirenes se não tiver capacitação, se não tiver treinamento. A gente vai ter que treinar as pessoas, porque disparou a sirene, a pessoa tem que saber para onde ir, tem que saber qual é o ponto de apoio, tem que ter confiança que o suprimento vai chegar naquele ponto de apoio, que o patrimônio dele vai estar protegido. Em nota, a Defesa Civil Estadual afirmou ter disparado alertas desde que soube da previsão de chuvas fortes no fim de semana. Mais de 34 mil celulares cadastrados na região do Litoral Norte receberam mensagens. E a gente viu que isso, eventualmente, não tem a maior efetividade. Aqui, para o litoral, mais de 30 mil pessoas receberam SMS de alerta. Então, a gente precisa ter uma maneira mais efetiva. O governador também prometeu combater preços abusivos cobrados por comerciantes em itens de primeira necessidade, como água, e falsos sites de doação às vítimas. As ações de busca por vítimas e sobreviventes se concentram especialmente em bairros de São Sebastião, como Vila Saí, que é a área que contabilizou a maioria das vítimas por causa do temporal devastador, e também na praia de Juqueí. Há dois anos, o Ministério Público do Estado emitiu um alerta contra a Prefeitura de São Sebastião pelo crescimento desordenado na ocupação dos morros na Vila Saí, que fica na costa sul do município. O documento que veio a público cobrava a regularização dessa área. A promotoria afirmou que o crescimento desordenado no local aconteceu por falta de fiscalização da administração municipal, já chefiada pelo prefeito Felipe Augusto, do PSDB. Em 2021, o MP disse que o nível de ocupação no litoral era uma tragédia anunciada. Além disso, havia um projeto da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do governo de São Paulo para urbanizar a comunidade onde moravam 34 dos mortos já confirmados depois dos deslizamentos. O plano, elaborado na gestão de Geraldo Alckmin, filiado ao PSDB na época, foi feito depois de movimentos e pedidos de organizações, como o Instituto Verde Escola, para transferência da área para um terreno plano de 36 mil metros quadrados com verba do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Nessa quinta-feira, São Sebastião entrou mais uma vez em estado de atenção para a chuva e permanece em estado de calamidade pública com dezenas de mortos. E a polícia, sim.